E como que é pessoal do youtube tudo bem com vocês eu espero que sim então hoje eu trago para vocês um tutorial de como tá a fazer hard reset no mobcell ultra é bem simples e se gostar do vídeo não se esqueça de deixar aquele like se inscrever aqui no canal então sem mais delongas vamos para o vídeo E aí pessoal eu tô aqui com o celular mobcell astro ok e o que vocês vão ter que fazer é desligar o celular e ao ligar vão ter que pressionar o botão power e o botão volume mais ao mesmo tempo Ok então vocês vão ter que fazer é só isso aqui bem simples quando celular ligar vocês vão soltar o botão power então vamos fazer isso botão power e volume mais demora um pouquinho aí uns 10 15 segundos Ok até eu pensei que estivesse a fazer de um jeito errado uma forma errada mas é assim mesmo ok vamos apoiar o botão power power e depois vamos aguardar pela tela do modo recovery e agora entramos em modo de recuperação e vamos já ir na opção wipe data factory reset ok deixa focar aqui wipe data factory reset nessa opção vamos clicar ok aí com o botão power e vamos dizer yes delete o user ok então já que eu não queria formatar eu não clico em yes ok esse é o método de como formatar ele e se você gostar já vai deixar aquele like e inscreva-se aqui no canal fui